Céu, som e equipamentos. Esse é o Céus. O som tá tudo espalhado aqui, certo? Certo. Ó, vem cá, deixa eu falar um negócio. Você quer colocar uma roda legal no seu carro? Dá só uma olhada o que você encontra de roda aqui. Tem todos os modelos. Todos os modelos, qualquer carro. Qualquer carro nacional importado, coloca uma roda aqui no Céu Som que você não acredita. Pneu, ó. Pneu também. Tem pneu nacional importado? Tem pneu nacional, pneu novo, pneu usado. O que você precisa e a medida também, né? A medida também. Então aquele pneuzinho meia boca, troca, coloca aquele senhor pneu aqui no Céu Som equipamentos. Tem tudo, gente. Quer som profissional? Esse equipamento aqui que dá aquele som profissional? Som profissional. Mostra aqui atrás, Everaldo. Aqui atrás, ó. A parte de cabo. Som pra competição. É mesmo campeonato? Mesmo campeonato, temos todos. Então, gente, aproveita, faça já o seu som, ficar aquele negócio de louco, né? Tem capota marítica também pra qualquer tipo de carro, né? Qualquer caminhonete. E vamos fazer o seguinte, uma promoção pra você que tem Palio, Gol, Corsa, aqui. Kit original é esse? Kit original. Vamos lá. São quantos autosfalantes? São quatro autosfalantes e uma antena. Uma antena. Quanto você vai fazer? R$130,00 em três vezes colocado. Já colocado em três vezes? Em três vezes. Beleza. Ato R$30,60. Você quer uma... Aqui, por exemplo, você quer um toca-fitas mais a disqueteira? O conjunto colocado R$560,00 em três vezes. Você tá brincando, tudo isso em só que... Baratinho. Preço de custo. Em três vezes sem juros. Ó, aqui, alarme. Claro que você... Alarme K9, importado. Garantia de um ano. R$3,57. R$3,57. Você não vai deixar seu carro sem alarme, né? Tem acessórios, tem espelhos, tem tudo pra você. Aqui, ó. Vamos falar da buzina daqui a pouco. Dá uma olhada aqui pra caminhonete, ó. Aqui, para-choque, né? Tem toca-fitas, CD... Tem tudo aqui, Celso. Tem tudo. Tem até buzina. Quer ver? Ele tá no telefone, mas só pra... Promoção pra você até sexta, de segunda a sexta, das 9h09, sábado até as 15h, rua Clélia, 931, na Lapa. Fala um telefone. 872-1166. Muito bem. Fala o telefone. 262-9758. Celso. 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 CELSO.